E salve rapaziada, tá começando pra vocês mais um vídeo, rapaziada, fiquei uma semana se postar vídeo, tá ligado? Rapaziada, eu fiquei se postar vídeo não, porque eu tô andando muito desanimado aí com o canal, tá ligado? É, sobre o J2 Pro, cara, eu não consigo jogar mais nenhuma partida, tá ligado? É, mano, eu vejo esse comentário aí pra eu trazer método, rapaziada, pode desistir, tá ligado? Não tem como mais o J2 Pro tirar esse banho, tá ligado? Mano, você não tem como fazer mais nada, mano, só esperar a galera, mas pelo visto, cara, desde que o jogo lançou, a galera nunca viu esse banho, tá ligado? Realmente eu tô achando, mano, que não é nem contra do Free Fire, isso aí, porque do J2, tá ligado? E rapaziada, é, agora eu vou tá tentando postar vídeo um dia assim, um dia não, mano, não tá tentando, não sei se eu vou conseguir, tá ligado? Mas é isso, rapaziada, eu vou tá trazendo um vídeo aí de um aplicativo aí, que eu já até trouxe no canal, mano, então vou ficando por aqui, a gente viu no tutorial. Fui! 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 Fui!